Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando como baixar o famoso CS 1.6 Só que na realidade não era baixar, era jogar no navegador Só que depois desse vídeo, da avaliação da rapaziada, eles me falaram também que gostaria de saber como que funcionava para baixar o original Então hoje galera, eu vou passar para vocês as informações para que vocês possam obter o Counter Strike 1.6 original da Steam Então vem comigo aqui que eu vou te ensinar Antes de começar esse vídeo, não esquece aí, o YouTube está privando a rapaziada do CS Então se você gosta do CS, gosta da galera que produz conteúdo de CS, se inscreve aqui no canal Se você já é inscrito, confere se a sua inscrição está aí feita porque o YouTube está retirando inscrições dos canais de CS Então dá aquela fortalecida aí, vou ficar muito contente com vocês Então galera, vindo aqui direto para a área de trabalho, a única opção que você pode fazer mais clara é que vocês baixem a Steam Não sei se vocês tenham aí a Steam, tá? A Steam é simples, você colocou Steam, bem-vindo a Steam Tem a opção aqui ó, instale o Steam, você vai baixar o instalador e vai diretamente estar instalando a Steam Esse Counter Strike Prime, mas é muito simples e super importante vocês saberem esse tipo de conteúdo que tem aqui no canal Aqui, vocês vão ver aqui embaixo, vocês vão descer, tá bom? Vai procurar aqui a versão do Counter Strike Você pode colocar CS 1.6 para ficar mais claro Bom, vocês vão basicamente ter que pesquisar o Inter Você vai vir aqui na barra de pesquisa e vai digitar Contra Aí vai ter essas duas opções aqui ó, o Counter Strike 2 e o Counter Strike Normal Você vai clicar aqui nele aqui, rapaziada E o ideal, é só para vocês entenderem, ele custa R$20 Se esse vídeo for bem, eu vou sortear um aqui para vocês, se vocês não tiverem condição, fala aí, comenta aí rapaziada Você tem condição de comprar? Se não tem, comenta aqui abaixo E também tem algumas formas, rapaziada, de você sim jogar burlando a situação Então tem dois vídeos aqui no canal, tem um vídeo que é para você jogar no navegador E tem um vídeo para você jogar aqui Eu recomendo que você tente arrumar aí R$20,00, mano R$20,00, rapaziada Porque é o seguinte, dois jogos, né? Que é o Counter Strike, Counter Strike e o Counter Strike Condition Zero Vamos clicar aqui ó, R$20,00 e pouquinhos aqui Veio o carrinho, vamos ver aqui quanto que deu tudo a situação A minha conta, continuar para o pagamento Minha carteira Steam, continuar Eu já tenho soldado, nem vai precisar de eu comprar, que é isso, mano Eu estou viajando, eu já comprei Mas basicamente, rapaziada, depois de vocês terem comprado Vocês vão ver o seguinte É só vocês, tá? Vai ter essas partes aqui ó, o Counter Strike, o Counter Strike Condition Zero Você vai clicar aqui em instalar, eu nem sabia que eu tinha ele, tá rapaziada? Sendo bem sincero, você escolhe o disco de instalação Só vai deixar baixar, que é muito rápido Tipo, mano, muito rápido mesmo O jogo tem 400 MB É algo muito rápido mesmo, tá? Vai pra você ver como é que vai baixar rápido, velho Claro que eu tenho internet boa Mas assim, qualquer internet que você tiver aí Que seja mais ou menos mediana Você vai conseguir baixar muito rápido o jogo E testar ele Inclusive, rapaziada, como eu já comprei esse jogo E adicionei o saldo à toa pra comprar outro Eu vou se sortear nesse vídeo, se vocês quiserem Comenta aqui abaixo E se inscreve, mano Tem que se inscrever nesse canal, tá? Ahamããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Bom, rapaziada, ó, já validando, pronto pra jogar Vou clicar em jogar aqui e vamos abrir o jogo pra ver como que vai funcionar Ele abriu muito rápido, mano, extremamente rápido Mano, já tá, já, pô, jogante, mano, já tá jogante Olha como é que o original é tudo mais certo, ó Player name, DN, você pode customizar a sua mira Smell, médio, laser Smell é baixo, né, se eu não me engano Green, você pode escolher as cores, yellow Aqui dá pra você escolher o time seu Uma tagzinha de name, tem um volume aqui também do jogo O vídeo que você quiser trocar alguma coisa Só pra ver se o jogo tá funcionando tudo certinho Olha aí, rapaziada, o jogo tá ativo Nós estamos aqui na antiga Nunk, irmão, que loucura, velho Tá com a acessibilidade muito alta, vamos dar um tirinho Beleza, tá tudo funcionando Tem umas configs que você pode fazer no console Sobre a mira, né, série Tem uns negócios certinhos, eu não vou ficar entrando em detalhes O foda é isso aqui, ó, pra você trocar de arma Você tem que dar um clique, tá ligado? Você seleciona a arma e dá um clique, tá ligado? Você quer uma faca, você dá um clique, mano Olha que legal, rapaziada, estamos na Nunk aqui Na Nunkzinha antiga Era muito, ó, galera, por que os caras falavam que era rádio? Por que os caras no dia de hoje no CS falam que aqui era rádio? Porque aqui no CS antigo tinha uma rádio, tá ligado? Esse mapa tem muitas posições que a galera fala hoje, rapaziada Era porque existia, sim, no antigo CS Então, eu vou subir aqui, ó, no Cat Olha lá, por que que é terra? Porque era terra Por que que eu tô falando que é terra? Porque era terra, antes aqui era terra Aí o pessoal falava, não, tem no terra Aí você vai sacar Por que que eles tá falando que é terra? Porque hoje no CS atual não tem essa terra aqui, né, rapaziada? Então, por isso que eu tô falando pra vocês Olha, não tinha o circuit, não tinha passagem pro circuit Vermelho, montanha Por que que é montanha? Porque era montanha mesmo, tá ligado? Hoje é um montanha de barril, de radioativo, né? Mas sim, antes era montanha mesmo, tá, galera? Que loucura pra vocês terem noção, mano Que doideira É um bonde de nostalgia, incrível O jogo tá rodando super bem O pessoal tá achando legal que não tem o circuit, fala? Ah, o circuit era por trás, rapaziada Que loucura Caraca, mano, eu tô muito perdidinho, rapaziada Porque tem muito tempo que eu não jogo o Counter Strike 1.6 Então eu tô bem perdido nessa questão, tá ligado? Tô louco, mano Eu joguei o 1.6 quando era a época de lá house, tá ligado? Muito louco, né, mano? O mapinho aqui, pá Olha o vidro Ah, não, aqui que é o... Aqui é a B Aqui que é a B, mano Agora deu pra me lembrar Mano, muito louco, né, rapaziada? Muita nostalgia Bom, espero que esse vídeo estejam gravando da forma correta, né, rapaziada? E é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aqui Se inscreve no canal Enquanto eu tomo meu alegrinho Tchau